Eu não consigo realmente fazer isso, você precisa de Deus, você precisa de Deus, nós precisamos de Deus, O inimigo é o importante, e essa natureza que é se animosa, eu vou chamar de coisas, eu vou chamar de interrompia, E está muito aqui no texto da Câmara. Como lembra, fala o racismo, a partir do racismo do Câmara. Vai ser confirmado que o racismo é o racismo. Tem ouro, mas tudo exatamente o que está no texto de Câmara. É isso, a partir do Câmara. O que tem mais de 21? 45, a partir do 19. Porque as obras da terra estão manifestas. E aí nós vamos ver. Tudo que essa natureza, que ainda a gente tem que fazer no seu dia a dia. Faça totalmente que as situações sejam criadas. E nosso inimigo, nosso adversário, ele é especialista em criar essas situações.